Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 10. Palavra de sabedoria, afia o machado e produza muito mais. Eu vou te explicar aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que o seu dia será muito mais produtivo, que você vai ser muito mais abençoado se você separar um tempo para Deus. Deus está dizendo, olha, eu te quero aqui pertinho de mim, porque eu quero dizer uns negócios para você passar o seu dia bem. Eu quero te dar força para você lutar nessa batalha. Você sabe que um guerreiro para lutar numa guerra, ele precisa estar forte. Ele precisa estar com as mãos adestradas para a batalha. Ele precisa estar preparado. Ele precisa entender das estratégias de guerra também. Sabe por que muitas vezes a gente se sente tão cansado? Sabe por que muitas vezes a gente desanima e não quer mais continuar a nossa jornada espiritual? Porque a gente fica insistindo em fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. A palavra de Deus aqui é muito sábia quando ela fala sobre afiar o machado. O rei Salomão, ele escreve aqui, inspirado, para deixar para a gente um princípio. Que princípio é esse, Clarice? Assim como o lenhador, ele precisa afiar o corte do machado para rachar as lenhas. Eu preciso também buscar força em Deus. Afiar as minhas ferramentas espirituais no início do meu dia para passar um dia bem. Você está compreendendo essa palavra? Você está compreendendo que se você ficar aí insistindo em passar o seu dia do seu jeito, você vai se cansar e vai cansar muito, você vai ficar fraco? Você vai ficar lá pá 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 martelando, batendo na mesma tecla e não vai ter resultados positivos? Vamos trazer para o nosso contexto atual. Porque eu sei que tem muitas donas de casa aqui e talvez pouquíssimos ou quase nenhum lenhador que usa o machado. Até porque hoje nós temos as serras elétricas para se cortar a lenha. Mas uma dona de casa, ela faz o seguinte, ela pega a faca e ela afia a faca, não é? Vamos tratar uma galinha, vamos. Principalmente aquela galinha que a gente pega lá no sítio. Aquela galinha dura. Galinha de granja é mais molinha. Mas pega aquela galinha dura e dê uma dona de casa e diga assim, trata aí a galinha. E dê uma faca a ela, cega. É trabalho, né? Ela vai passar ali 40 minutos tratando a galinha. Quando ela podia passar 2 minutinhos afiando a faca e mais 10 minutinhos tratando a galinha, que daria ali 12 minutos. Ela passou 40. Porque ela está insistindo em cortar o couro da galinha, cortar ali a junta, para separar a coxinha da asa, para separar a entrecoxa, a sobrecoxa, o peito. E ela vai ficar lá, reco, 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 meu irmão. E é ruim, e a galinha vai ficar toda espatifada. Você está ouvindo Jesus falar com você através dessa simbologia? Você sabe o que é isso? É você não separar tempo para afiar a sua vida espiritual. É você se acordar debaixo do chuveiro e correr para resolver as suas situações da vida, seu trabalho, seus desafios. E tudo o que você tem para fazer, cumprir a sua agenda. E você está com um machado cego. Com um machado cego, você vai fazer um monte de bobagem. Deus está dizendo a você, filha, acorda 30 minutos mais cedo para afiar o teu machado. E você vai ver o seu dia correr bem na minha presença. Porque eu vou te dar algumas dicas, eu vou te dar alguns conselhos através da minha palavra que você vai utilizar durante o dia. Eu vou te dar conforto para você não sair dando coice em todo mundo aperreado. O Senhor, Ele faz isso. Quando nós entregamos o nosso momento a Deus, como você está fazendo agora? Você está aqui na nova de paz? Você está afiando o seu machado? Deus está falando com você? Ele está te abraçando dizendo assim, olha, deixa eu te acalmar, te acalma, te acalma, te acalma. Acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma, porque senão você vai dar resposta para o teu chefe que você não deveria dar. Você está entendendo que você pode perder seu emprego? Por conta de uma linguinha afiada que você tem, que eu tenho, que a Bíblia diz que a gente tem um monte de veneno. O negócio é segurar o veneno. A Bíblia diz que a nossa língua tem um veneno mortífero. Que o homem, ele doma animais selvagens. Mas a língua, a língua ela é indomável. Só o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo. Humanamente, ninguém segura. Quando você afia o seu machado, você cega a sua língua. Quando você afia o seu machado, você se controla. Quando você dedica tempo para executar o seu trabalho, tendo um momento antes com Deus. Quando você investe uma parte do seu tempo para utilizar a sua ferramenta da maneira adequada, o seu resultado, ele é outro. Se você economizar tempo na prática de afiar a faca, de afiar o machado. Escute, você vai gastar muito mais tempo, muito mais energia. Você não vai conseguir fazer o serviço tão bem como você deveria fazer. Então afiar o machado é algo estratégico. Estar na presença de Deus é sabedoria. Se você, deixa eu dizer um negócio aqui bem forte para você. Eu vou usar uma palavra grosseira, tá? Se você acha que você está gastando tempo de manhã. Se você diz, eu não tenho tempo para fazer isso, Clarice. Eu não encontro tempo. Você está sendo burro. Eu também. Essa palavra é para mim. Antes de ser para você. Você está sendo burro. Eu estou sendo burra. Clarice, você está me chamando de burra. Eu estou falando para você não esquecer. Tem esses negócios que choca? A gente, pronto. Me perdoe, mas é para o seu bem. É para o meu bem. Eu não estou sendo sábio. A Bíblia chama a gente de tolo. Quando eu procedo de maneira incorreta ao que o Senhor tem para mim. A Bíblia diz que nós agimos como tolos, burros. Só estou usando outro termo. Então isso aqui é sabedoria do céu. É a estratégia. Quando eu afio meu machado, o meu dia é muito mais produtivo. Você quer ter o seu dia produtivo? Você quer ter sabedoria nas suas palavras? Nas suas ações? Você quer trabalhar melhor? Você quer ter estratégia? Você quer ver o que ninguém vê? Você quer ver melhor o que você já estava vendo? Você quer escapar das ciladas do diabo? Quer? Porque tem jeito caindo igual um patinho. Mas você quer escapar? Igual José? Mulher de potifá vem a cá. Ele fez. Tchau. Vou nem conversar. Um minutinho José fica aqui. Meu compromisso é com Deus, minha filha. Quer agir dessa forma? Afio o machado. Senão você vai ficar lá igual um besta, martelando, martelando, batendo, 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 batendo e o resultado é nada. Quer ter um dia produtivo? Afia o teu machado. Se dedique. Amado. Amada do Senhor. Isso aqui é um princípio. Nós santificarmos as primeiras horas do nosso dia ao Senhor. Quando eu começo bem, eu estou santificando o meu dia inteiro. O crente, ele precisa de uma renovação diária. Você lembra lá no deserto, Deus? Ele mandava pão do céu para o povo comer. E ele mandava só um dia na semana? Não. Ele mandava todo dia. Todo dia era pãozinho. Eita delícia. Era pãozinho caindo do céu e o povo comia. Quem guardava o pão estragava. Isso é uma lição para mim. Quando eu penso que eu vou no culto de doutrina na igreja, ou então eu vou no domingo, vou na escola dominical e eu levo uma cesta para guardar. Eu acho que vai dar certo. Eu vou encher o tanque espiritual domingo na igreja para passar uma semana bem. É bom ir para a igreja no domingo. Você tem que ir. Deixa de ir para a igreja não. Não seja um desigrejado não, viu? Não seja um soldado sem quartel não. Porém, não acredite em você que você vai ter uma cesta cheia de pão e que isso você vai comer a semana inteira. Vai não. Deus está dizendo é pão todo dia para você comer. Se você guarda estraga, você não vai comer pão estragado. Não dá certo. Deus está dizendo assim, não dá certo. É pão diário. É como no caso do maná do céu que caía. Nós precisamos aprender isso aqui. Eu preciso estar buscando esse pão diário para me fortalecer, para me renovar dia após dia. Me dê dois minutos, meu amor, que eu estou terminando aqui a palavra. O pastor Júnior Tesso chegando aqui nos estúdios da Rádio Novas de Paz. Então, meu amado, quando nós nos fortalecemos com esse pão novinho do céu, na nossa manhã, quando eu santifico amanhã, quando eu, aleluia, começo o meu dia bem, o pecado não tem poder sobre mim. Além de eu ter um dia produtivo, além de eu ter um dia agradável, além de eu ter um dia em paz, eu fico anestesiada, eu tomo meu remédio. Você está entendendo? Deus está dizendo, minha filha, não comece o dia sem tomar o teu remédio. Tem gente que deixa para o final do dia. Tomar o remédio lá é finalzinho do dia. Aí toma o remédio errado, fica todo desordenado. Entrega o pior para Jesus. O caco, o cansaço do dia, o estresse. Deus está dizendo, faz o seguinte, começa diferente, começa bem. Toma o remédio de manhã cedinho. Você vai tomar o remédio para quê? Para dormir? Se puder tomar o remédio de noite também, toma de noite também, mas começa. Começa bem. O pecado fica te bombardeando, mas você fortalecido, você vence. As preocupações da vida ficam assim, igual os passarinhos em cima da nossa cabeça. Como é que eu posso fazer? Eu posso tanger, mas ele vem de novo. Eu não posso deixar que eles façam ninhos na minha cabeça. E quando eu busco essa palavra, esse momento com Deus diário, eu encontro ousadia para não deixar que esses passarinhos das preocupações façam ninhos na minha cabeça. Amado, amado, amada, a falta de renovação diária tem causado o endurecimento de muitos corações. Muitos soldados estão caindo na batalha fracos, cansados, desmotivados. Por quê? Porque não estão se renovando diariamente. Não estão afiando o seu machado. Lembre-se dessa expressão, afiar o machado. Amanhã você vai acordar e o Espírito Santo vai lhe lembrar, afia o machado. Afia o machado para você não se cansar. Para você não cair na batalha. Vá para a guerra com o machado afiado. Vá para a guerra com o machado afiado. Não se engane. Se você não permanecer firme, cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir continuar lutando. Eu posso repetir isso a você. Se você não se encher do Espírito Santo diariamente, se você não comeu pão, maná caindo do céu diariamente, você não vai conseguir permanecer lutando. E é o Espírito Santo quem está falando com você. Através da sua palavra. Ele está dizendo, se encha do meu Espírito. Se não, soldado, vão te atingir e você vai morrer. Afia o seu machado. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.